Música E ae pessoal, beleza? Eu sou o Junior e hoje eu trago pra vocês a gameplay do jogo New Super Mario Bros. Wii Jogo aí obviamente, exclusivo pra Nintendo Wii Vamos acompanhar aqui a cutscene logo do comecinho Que vai explicar um pouquinho mais a história Aniversário precisa picha, recebeu um bolo Que tava recheado de filhos do browser e parentes e sei lá o que E o Mario como sempre, coitado, tem que correr atrás dela Esse desalmado sempre rouba ela, né? E lá vai o Mario com o Luigi e dois Toads Porque esse jogo dá pra jogar com até quatro pessoas Bom, os outros Toads vão arremessar itens pra poder ajudar o Mario, né? Nessa busca incessável por sua princesa E vai ajudar bastante esses itens aí que eles arremessaram Bom, vai o Mario perseguindo o aeroplano, né? E é que sim começa a história A princesa picha já vai ser levada pra outro castelo ali Logo pro castelo do mal E você tem que ir lá libertar ela Eu vou estar mostrando até esse castelo nesse jogo Bom, vamos começar aqui É um jogo muito simples de se jogar Muito fácil, os gráficos estão muito bons É um dos melhores jogos do Nintendo Wii Facinho Esse jogo foi lançado ali do Nintendo Wii Uma versão diferente, né? Pro Nintendo DS E vai lançar a versão 2, digamos assim O Super Mario Bros 2 Pro Nintendo 3 DS E possivelmente também pro Wii U, né? Matar esses bichos feios aqui Beleza É um jogo muito, muito fácil Principalmente nesse comecinho, né? Mas não posso descuidar Senão eu faço feio aqui Olha que legal Aqui já tem o meu primeiro poder diferente, né? Dos outros Marios Que eu aperto Eu uso ele, no caso Balançando o meu Wii Remote Muito legal aqui Uma aqui em cima Ah, volta Pequeno desafio aqui Beleza Já ganhei outra vida Nossa, o Mario é tão feio Que até as nuvens ele espanta, sabe? Beleza Opa Esse jogo aqui Ele já lançou faz um tempinho, né? Mas mesmo assim Continua sendo um dos jogos Que tem os gráficos melhores Acho que é porque é da Nintendo, né? Porque todo jogo da Nintendo Tem um gráfico muito bom no Nintendo Wii Incluindo Super Mario Galaxy Mario Kart Legend of Zelda Donkey Kong Country E muitos outros aí Vamos pra fase 2 aqui Essas fases do começo São muito curtas Muito fáceis, né? E uma coisa legal desse jogo, ó Tem passagens secretas Então Você vai jogando E vai descobrindo novos lugares E jogar isso aqui Em grupo Em dupla Não sei É muito legal também Ver esse novo poder aqui, ó Que congela Aperto 1 E chacoalho Aí ele vai Agarrar o inimigo, né? Vai congelar e agarrar Mario Like a Sub Zero Ele também sobe pelas paredes Assim como na versão do Nintendo DS Muitas melhorias foram implementadas Nesse jogo em relação ao Nintendo DS E ficou muito legal Faltou algumas coisas Como o Mario Gigante, né? Era a marca registrada Do New Super Mario Bros Mas Mesmo assim, meu Não tem do que reclamar desse jogo Mesmo sendo o jogo Acho que de 2009 Ele consegue ser o jogo ainda Atual Digamos assim, né? Beleza Acho que Depois de muito tempo Eles Que eles não lançavam O jogo Em 2D Pro Mario Depois do Super Mario Super Mario Sunshine Eles começaram a lançar Muito jogo em 3D E o pessoal Ficava com Ficava, sei lá Com raiva da Nintendo Porque gostava dos clássicos Então esse aqui Depois de muito tempo Lançou Na verdade Tinha lançado o Paper Mario Que é uma mistura de 2D 3D E origami Alguma coisa assim Mas esse jogo aqui Deu uma boa inovada Acho que Pra quem Pensa em comprar O Nintendo Wii ainda É uma boa pedida Opa Peguei estrelinha Beleza Morre Morre Mario O Mario é assassino Tá ligado? Esse aqui já tá bom É uma boa pedida Muita gente Pergunta assim Ah, será que se eu comprar Nintendo Wii vai ser ruim Porque logo logo Lança o Wii U Se você For comprar do Brasil Wii U vai sair Muito caro Vai começar Na média de Mil Mil reais É a minha opinião Porque sempre acontece Então se você for For querer comprar O Nintendo Wii Ainda vale muito a pena Tem muitos jogos Exclusivos pra ele Isso que é o legal Nintendo sempre Traz exclusivos Esse é o forte dela Beleza Eu nem tô comentando Muito sobre o game Porque Mario Sei lá É um jogo que você Não tem muito Que comentar No caso, né Vamos Beleza Flor de Fogo Venha para mim Bola de Fogo Calma Calma Esse momento é crucial, né Droga Mas beleza Peguei uns pontinhos Tão de boa Fase 2 concluída Vamos agora Para a Terceira fase E antes Eu vou aqui mostrar Uma coisa Que eles adicionam Para você Durante o jogo Que você pode pegar Poderes, né Caso você Vá morrer Aí você volta Sem nenhum poder Volta o Mario Baixinho Então você usa Esse poder no menu Vamos lá Tem que fazer combinações É como se fosse Aqueles jogos de memória, né Só que o problema É que você nunca Tinha visto Antes, né Bom, se bem que Nos jogos de memória Você Não vê Eu acho Bom, não consegui fazer Nenhuma combinação E me ferrei legal Não peguei nenhum Sequer Mais de boa Não preciso disso Nossa Tá a Rochelle Falando Meu marido De dois empregos Nossa O Mario Tem 500, né De boa Ah Acho que é nessa fase Que vai ter uma coisa Muito legal Que eu não tinha mostrado ainda Porque não tinha Nas outras fases Por enquanto Morre Beleza A bola de fogo É épica, né E aqui O meu amigo Yoshi Yoshi Beleza O Yoshi é devorador Tá ligado O cara Regaça Mesmo Agora Vamos fazer A épica cena Do Mario Largando o Yoshi Beleza Que eu faço Da seguinte maneira Eu Opa Droga Ah, safado Eu faço Da seguinte maneira Eu pulo E depois Giro o meu controle Rodo o meu controle Balanço o controle Não sei E o que acontece Com isso Ele vai Soltar O Mario Yoshi, né Vai soltar O Mario E aí sim Você vai poder Dar aquele pulo gigante Ele meio que Mata O Yoshi Pra sobreviver, né Meio egoísta Ali, ó Tinha um ovo De outra cor Do Yoshi Porque como você Joga em multiplayer Você tem vários Vários cores De Yoshi, né Acho que a adição Do multiplayer Foi legal Foi bem vantajosa Isso aí Eu joguei poucas vezes Porque eu sou Forever Alone Não Eu joguei poucas vezes Acho que umas Três vezes No máximo Mesmo assim É um jogo assim É pro público casual É claro Como todo Mario Mas é um jogo Que mesmo casual Consegue esse hardcore Não dá pra entender Meu No começo É facinho E tal Qualquer um pode jogar Ah, safado Volta 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 E depois fica bem difícil Prova disso É o Super Mario World Que no começo É a coisa mais fácil No mundo Depois fica tenso Eu não vou ficar Pegando todas Droga Yoshi, volte Não Yoshi sacrificou A sua vida Eu irei honrá-lo Agora Bom Finalizei mais uma fase Mario E agora É a última fase O castelo O castelo É bem 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 difícil Não é porque Tipo É muitos desafios E sim porque É chato Sim É chato Você tem que Percorrer um caminho Muito longo Aí vem o Toad Falando que tem Más notícias Que deram uma carta Pra ele no No castelo Bom Ele ordenou Os minions dele Pra pegar todos Os Toads E deixar eles Dentro Dessa caixinha De interrogação Se você quer salvar eles Você tem que ir sozinho Aqui vai ter um exemplo Do que vai acontecer Aí aparece um Gomba E o Gomba Rapita o Toad Isso rapitou E deixou ele preso Dentro da fase Quando você salva ele Você carrega ele No colo Tá ligado É meio chatinho isso Mas você ganha Bônus Vida Essas coisas No final Além de ajudar O seu amiguinho Toad Vamos ver Peguei uma estrela Beleza Então Vou mostrar aqui Um exemplo De quando você Pega poderes Você aperta O 1 E vai abrir Todos os poderes Que você pode usar Aí você equipa Aí o Mario Vai estar com os poderes Vamos aqui No castelo A última fase Desse vídeo Vamos lá A música Já é épica Tá ligado Você fica com medo Só pela musiquinha Do começo Beleza Peguei gelo Agora dá pra mim Quebrar eles Boa Quem não sabe Quando você acerta A bola de fogo Ou pula E se enstrói O que fica Meio Tenso Caso você esteja Preso E perdido Eles te matam Depois Mas de boa Ah tá Vamos por aqui Pulei Ah pulei Ah Vou pegar aqui A moedinha Vamos quebrar Beleza Opa 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 Vou pegar ponto Arregacei os dois De uma vez Bom Foi esmagado Nossa Vou ter que ir Desde o começo Eu vou dar Uma cortadinha Básica Bom pessoal Tô aqui de volta Vamos ver se agora Eu consigo Nossa Quase fui esmagado Vamos ver se agora Dá certo A minha subida Super escalada Muito louca Aqui Aqui tem que ser rápido Senão Eu tô ferrado Boa Peguei aqui um Save point Beleza Agora ficou Um pouco mais fácil Mesmo assim Não adianta muita coisa Se eu continuar Indo ruim pra caramba Beleza Opa Fiquei pegar um Uma vida Se bem que pra mim Vida agora Não adianta muita coisa Tô Tô aqui Costurando os caminhos Eu não vou pegar Mais uma vida Até porque Eu não preciso Agora Ah vai Sobe Wow Vou ficar aqui paradinho Senão me ferro Beleza Não 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 Calma Calma Mário Calma Calma Beleza Eu vou entrar agora Na parte do castelo Eu vou aqui pegar A bola de fogo Tá que não vai me ajudar Muito A bola de fogo Ai Agora bate aquele Desespero Como sempre No Mario Tem que sortar Três hits nele Né Espera Nossa Parece os Hadouken Do Nintendo Super Nintendo Tá ligado Tá ligado Tá ligado O negócio é mais lerdo Que não sei o que Agora Agora calma Já foi dois Pela lógica da Nintendo Tem que ser três hits Então vamos com calma Toma Beleza Beleza Acabei com ele Uhul Beleza Ai como sempre O bichinho vai escapar Do castelo Né Porque Eles não cansam Nunca né De Sai correndo Ele vai pulando Ele se acha o Hulk Né Beleza Pronto Ali a bandeirinha branca Terminei essa parte Na metade do mundo Um Bom Acho que No dia de hoje Nossa Essa foi tenso No gameplay de hoje Vai ficar por aqui Se você gostou Clique em gostei Se gostou bastante Favorite o vídeo E se inscreva Aqui Clica aqui em cima Pra se inscrever No meu canal Obrigado pela companhia Até a próxima E tchau E tchau